O Teu Milagre Vai virar notícia, virar história de vitória Não sei o que você está passando Também não sei o que lhe aconteceu Meu Deus mandou eu lhe dizer Que Teu Milagre vai virar notícia Se Teus amigos me abandonaram E ninguém dá nada por você Meu Deus vai fazer todos verem Que Teu Milagre vai virar notícia Me lembro da história de José Vendido pelos próprios irmãos O lançaram dentro da cisterna Seus irmãos pensaram agora acabou De repente o milagre virou notícia José agora é governador É do Egito O Seu Milagre Virou notícia Virou história De vitória De vitória O Teu Milagre O Teu Milagre Vai virar notícia De vitória De vitória De vitória E cura E cura todas as feridas Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E cura toda a enfermidade Vem cá 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 Eu creio em um impossível Vem cá O Teu Milagre Vai virar notícia Virar história de vitória O teu milagre vai virar Virar história de vitória Você crê, ele é poderoso Pra fazer o impossível Acontecer O teu milagre vai virar notícia Virar história de vitória O teu milagre vai virar notícia